Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma roupa para cães. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou Leonir Santos. Bora lá então cortar a roupa. Eu vou fazer com esse tecido soft. Vou usar esse aqui como molde. Então vamos ver o lado do tecido. É muito importante ver o lado do tecido. Olha esse aqui eu cortei errado, olha. Ele não estica nada. O sentido do tecido era aqui, olha. Olha como ele estica. Então eu tenho esse pedaço de tecido. Se eu for cortar ele inteiro, volta aqui, ele vai ficar no sentido errado do tecido. Esse tecido aqui dele não estica. Eu quero fazer com essa cor de tecido. Então eu vou cortar aqui, deixar inteiro e fazer as costuras aqui nas laterais. Descertei aqui bem certinho. Agora é só cortar. Aqui eu vou cortar meio centímetro maior para a costura. Agora eu vou cortar a outra parte. Aí eu dobro o tecido para ficar mais fácil. Então ele vai ser fechado aqui. Então eu coloco essa parte para cá. Aí aqui eu deixo para a costura. Meio centímetro. Minha costura vai ficar nas laterais. Eu vou fazer com babado. Vou usar esse tecido aqui. Também é micro... É... É soft. Uns 10 centímetros de largura. Agora vou dividir ao meio. Aí vou colocar um detalhe aqui na... Onde vai as patas. Vou medir aqui o tamanho. Vou precisar mais um desse do mesmo tamanho. Eu já tenho esse cortado. Coloco esse aqui para facilitar. Agora eu vou cortar a parte que vai no... Na cabeça. Que fica no pescocinho. Cortar a mesma largura. Eu cortei para... Para as patinhas. Se você está gostando do vídeo, já dê seu like. E bora para costurar então. Vou usar esse fio preto mesmo. Porque esse tecido aqui ele tem preto. Então vou fechar aqui as laterais primeiro. Agora eu vou colocar o detalhe aqui. Dobro o tecido ao meio. Agora o outro lado. Tem que cuidar para não costurar para o lado avesso. Olha a costura do lado que está. Já tem a costura aqui. Agora eu vou transpassar aqui. Fazer uma costurinha. Essa aqui é a parte que fica no pescoço. Então vou fechar aqui. Eu cortei mais pequeno a parte que fica no pescoço. Agora eu vou costurar aqui. Vou ver bem o meio aqui mesmo. Deixar a costura para baixo. Agora aqui eu vou costurando e esticando. Porque ele é menor do que o corpo. E assim, eu vou fazer a costura para baixo. Eu vou fechar o babado, eu fechei, fechei em forma desse, agora vou estar posturando no vestido, vou começar aqui no meio, vou começar aqui na lateral, agora é só ir costurando e fazendo pregas. 2 centímetros, faço uma prega. 1 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 centímetros, faço uma prega. Só para dar mais um acabamento, mas não é necessário. Tchau, tchau. Olha, pessoal, como que ficou a roupinha. Se você gostou do vídeo e não é inscrito, queira se inscrever para estar acompanhando os próximos vídeos, é só dar um clique aí em inscrever-se. E até o próximo vídeo. Vamos ver como que fica o vestido no maniquí.